Olá, hoje eu começo com uma boa notícia lá da Itália do setor de calçados ecossustentáveis. Uma startup da cidade de Nápoles acaba de lançar sua primeira coleção de tênis completamente livres de componentes de origem animal. Trata-se de uma linha feitas com descarte de frutas e verduras. Os calçados são fabricados com resíduos de alimentos, mais especificamente dos hortifrutis não comestíveis, como os restos de maçãs, cascas de uvas e folhas de abacaxi. Esse tênis tem duas novidades. A primeira é que até as solas são de borracha recicladas e a segunda é que a caixa que ele é vendido é completamente green e ainda contém sementes de flores para serem plantadas para atrair abelhas para preservar a espécie. Nada como unir criatividade, ética, sustentabilidade em um só produto. Pode até não parecer, mas aquela pipoquinha em frente à TV tem cinco vezes mais fibras do que se você comer a mesma quantidade em gramas em alface. A notícia por si só já é saborosa, né? Mas o efeito digestivo só acontece se beber alguma coisa junto. E refrigerante não vale não. As melhores pedidas são suco ou a boa e velha água de sempre. E agora preste atenção porque tem mais uma boa notícia. O grão do milho se transforma naquele floco branquinho e macio e ao passar pelo aparelho digestivo ele não provoca nenhuma alteração nos livres de glicose. Quem ganha com isso? As pessoas que sofrem de diabetes tipo 2. E para finalizar, outra boa notícia. A campeã de audiência do Netflix oferece ácido fólico, uma vitamina que protege o coração. Mas antes de eu terminar, deixa eu te contar o outro lado da história. Na versão do micro-ondas, a gordura aparece em doses generosas. Por isso é bom usar com economia. De resto, é só aproveitar sem medo de ser feliz. No reino dos limões, nem sempre aquilo é o que parece ser. O verdadeiro limão é aquele conhecido como siciliano. O genuíno é amarelado, grande e tem casca grossa. Já o limão taiti e o galego, com suas cascas verdes e que protagonizam as famosas caipirinhas, são na verdade classificados como limas ácidas. Enfim, diferenças agronômicas à parte que para nós leigos não levam a nada. O mais importante é você saber que para aproveitar todos os benefícios da fruta, principalmente suas substâncias contra o câncer, o fruto deve ser consumido inclusive com casca e de preferência batido no liquidificador. Mas tem que tomar o suco rápido. Se demorar, os nutrientes se vão e só sobra aquele gostinho amargo. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!